Aconteceu aqui nas dependências do 10º Batalhão da Polícia Militar a assinatura do convênio do projeto social Grandes Campeões. O projeto é uma parceria da Autarquia Municipal de Rolim de Moura juntamente com a Polícia Militar. Grandes Campeões, ele foi idealizado por policiais militares, notadamente aqueles que fazem parte do núcleo de atividades sociais. Eles estão dando uma roupagem, uma nova formatação para o projeto que já existe, já está em andamento, mas esse ano a gente decidiu expandir. Expandir por meio dos policiais militares envolvidos, por meio da parceria com a Autarquia Municipal de Esportes, com a Prefeitura. O nosso objetivo é atender as crianças carentes, atender aquelas crianças que não têm oportunidade de ter essa prática desportiva e junto com ela não ensinar só futebol, mas ensinar valores, princípios, enraizados dentro da caserna, que traz esse melhoramento de comportamento nas crianças e também faz com que traga um pouco mais de dignidade para elas. Nós temos uma parceria muito grande e muito valorizada pela Polícia Militar aqui de Rolim de Moura. É um projeto que eu tenho certeza que já deu certo, agora só falta colocar em prática, está tudo ajustado. Hoje a gente está aqui para assinar o contrato de comodato. A gente fica muito feliz, como eu falei. Vai oportunizar crianças carentes do nosso município. A Autarquia vai entrar com uma parte em cima do projeto, que é os monitores, todo o material que precisa para realizar e a Polícia Militar com toda a estrutura, acompanhamento do projeto. Está aí, portanto, então, a previsão do início do projeto social Grandes Campeões está previsto logo para a primeira quinzena do mês de março. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da CIC TV.